O que será que ele vai fazer? Salve, salve, galera. Seja vindo ao nosso canal Crisical Games. Não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado. Hoje nós estamos aqui no aeroporto de Lençóis, né? Na Bahia. Beleza? Aqui, ó. Lençóis. Vamos pegar os passageiros aqui, né? Dentro do aeroporto, tá mesmo? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Estou aqui com a aviação Itapé-Mirim, né? Aqui está personalizado o reteiro com o nosso amigo Júnior Urbano, né? Júnior Urbano aí, nossos patrocinadores aí também. Muito obrigado a todos pela ajuda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, fiquem à vontade. O busão está top, né, amigos? Já peguei uns passageiros aí pelo caminho. Agora vem pegar esses aqui dentro do aeroporto, né? Vamos lá? O cara tem um céu falível, o busão entrando aqui, mas também não. Tá? Pode ir, né? Vou dar uma resina aqui. Aqui. Veja o ultrado. É, amigos. Vamos levar ele aqui, a cidade aí. Deixa eu ver aqui para o Naguinho com ele. Vamos lá para terminar o João Dourado, cara. Vamos fazer isso mesmo. Vamos embora. Muito obrigado a todos, tá? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Abraço amigo Amaury, Micael, Regi Lotto, o Dama de Júnior, nossa amiga Cléo, e os demais obrigatores de azeite, tá? Vamos embora. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto